Gente, já está no ar a minha entrevista, a entrevista tão esperada, corre lá, vai assistir, por favor, já deixa o like também. Isso aí, lá no Sarabeira já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia, exclusiva, bota mais de hora de conversa, ela contando tudo que vocês que não sabem, viu? Tudo, mais um pouco. Obrigada, Ana. Eu que lhe agradeço. Assista, vai lá. O cantor Malus Biana volta e meia, abre a caixinha de perguntas na internet para tirar as dúvidas dos fãs curiosos. E claro, deixar todas claras. Elas perguntam de tudo um pouco e o loiro responde as que lhe convém. Na última caixinha recente, ele respondeu uma pergunta que questionava como era a relação de Andressa, sua atual esposa com os filhos pequenos do cantor, Heitor e Samuel, fruto do seu relacionamento com Stephanie. A resposta foi, ela trata muito bem eles, não estaria com alguém que tratasse eles mal. Aliás, ela trata todo mundo muito bem. Ele ainda é questionado sobre projetos futuros e deixa claro a intenção de gravar um DVD com seus irmãos, afirmando que acredita que se emocionará muito. Malus também afirma que o segredo da sua beleza está no amor e no sexo, além de deixar claro que pretende ter filhos com Andressa, sua atual. Sim, espere em Deus que ele nos conceda uma menina, revela o desejo. O cantor ainda conta que quase morou em Portugal em 2019, ao ser questionado se já pensou em morar fora do Brasil. Isso ninguém sabia, né? Outras perguntas destacas foram, como se apaixonou pela Andressa? A resposta foi, ela curtiu uma foto minha no Insta e aí eu mandei uma mensagem pra ela. E aí, três pontinhos. Você já sabe o resto, né? Perguntaram até se o cantor já ficou com outro homem. A resposta dele foi, não, Mar, nada contra. Sou hétero. E você, hein? Se pudesse fazer uma pergunta ao Malus Vena, qual seria? Comenta tudo aqui embaixo. Agora mudando de assunto, o cantor Joaquim Silva foi visto saindo do cartório de Cruzeta, cidade onde reside. Ao que tudo indica, o cantor agora ataca como compositor, pois recentemente postou no seu Instagram um documento de uma música que compôs. Humores indicam que a música é destinada a banda Cavaleiros do forró, já que o título da música é Kali, o nome da cantora, da Cavaleiros. É, é. Também Rolofontes, que o cantor mesmo lançará a música em breve junto com a Fábrica de Sucessos, uma empresa de divulgação. Agora vamos aguardar pra ver. Enquanto isso, nossa equipe teve acesso a um trechinho da música Kali. Dá uma conferida. E Jennifer Martins esteve mais uma vez na casa de Ana Gouveia em Salvador. Confira mais uma visita pra lado especial da ex-calcinha preta da casa de Ana, onde Jennifer ainda ganhou vários presentes da loira Gouveia. Confere aí. Tá bem me fazendo visita hoje, né? Bem de boa aí, né? Meu Deus, não me fale. Baruque ali, que não quer nada com a Hora do Brasil. Eu encantada. Você já comeu o que aqui? Eu comi o... Cuscuz Paulista. Cuscuz Paulista. Delícia? Delícia, que recheio foi aquele café grão fino. De máquina expressa. Minha filha, quem gosta da cidade moderna é você. E as suas unhas, maravilhosas. E as suas unhas. Menina, ela tá tão rica. Tão maravilhosa. Mas você vai visitar uma amiga e você sai por completo. Só vão visitar as flores assim, tá? Menina, ela tá maravilhosíssima hoje. Bem gostosa, né, menina? Tá demais. Meu povo! Bonito! Bonito! Eu tô bem bonitinha. E aí, quando a gente tá assim bonita, a gente aparece aqui pelo Instagram. Porque eu não tô morta nem nada. Menina, hoje eu corri, viu? Corri. Fui fazer unha. Fui arrumar cabelo. Porque eu vou ali na estância. Eu vou... Dia 1º de agosto eu fui sair assim, viu, bebê? É. Pois é. Vai vir a live aí, né, gente? Vocês sabem, né? A live do Beto Caju. Então, eu já preciso me preparar. Dia 1º de agosto. Ela vai tá fazendo parte da live junto com o melhor do Brega de Recife. Eu tô dentro. Eu já vou agora correr, porque eu vou me preparar. Venha, venha, venha comigo, que eu vou ali e vou levar vocês. Por isso, eu sou a do Calypso. E aí, tá caladinha aí? Chegou caladinha. Você tá bom? Ele tava no shopping, era? Só se for no shopping da Ana Gouveia. Meu amor, olha que produção linda para feijoada do tipo. Não vou nem abrir muito, porque é surpresa. Olha só. Toda uma produção aqui é para pegar um voo. Ana, obrigada, gente. Ele é muito carinhosa. Muito carinhosa. Muito atenciosa. Olha que coisa linda. Ai, que lindo. Isso é um G? É, meu amor. O presente tem que ser personalizado. Não é presente? Ai, que lindo. Não é porque... Até o filho ela tá gostando. Mamãe, é porque ele tá sentindo o cheiro do Baruque. Mamãe, eu não tô gostando do Baruque. Ele é lindo, filho. A mãe dele também. Olha que linda essa produção. Caraca. Olha essa, tá, gente? É um amor de pessoa. Ana, obrigada. Olha que fez a mulher que me ajuda a fazer a mala. A senhora abelha tá aqui com a gente. Alô, galera. A senhora abelha. Eu já acompanhei todos os vídeos. Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no senhora abelha. Siga já, siga já. Só a senhora abelha. Siga, tira o poste aí. Agora esse vídeo vai dar de metade. Siga. Vamos.